Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube Beans, e mais um vídeo dessa vez aqui, estamos com o vídeo de React. Dessa vez aqui, bora reagir ao SMG4, só que é um vídeo um pouquinho diferente, cujo nome está titulado Help Me, né? Que na verdade, tipo assim, é meio que como se fosse um trailer, pelo que vi, né? Parece que é meio que um trailer do novo arco do SMG4. Talvez seja um novo arco, né? Talvez. Bom, sejam mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Partiu aqui então, Help Me. Bora lá. Beleza? Ainda começamos no tema do Faroeste, beleza? Vamos ver aí. Certo? Ok? O nome é Maggie. Maggie Spletzer. Agora estou em uma missão para encontrar minha idol, One Shot Rat. E ele está em algum lugar aqui, no Faroeste. Eita. Ainda tocou alguma coisa. Tem algo de errado, hein? Nossa... Ah, acho que está infectado. Tem algo de errado. Eita. Vai ser um de quatro. Vai ser um espaguete. Obviamente, precisa ser espaguete. Tem que ter um espaguete. Ah, 8 de julho. Pô, louco, tio. Bom. Infelizmente, não poderei reagir nesse dia, cara. Infelizmente. Puxa vida. Que pena, né, cara? É uma pena, mas... Eu não vou poder, tipo, reagir nesse dia. Né? Pois... Vocês vão entender o porquê. Né? Vocês vão entender. Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando o porquê. Né? Mas... Mas relaxem. Que... Talvez... Quando eu... Quando eu chegar em casa... Ou algo do tipo... Ou sei lá o quê... Ou se der tudo certo... No outro final de semana... Eu trago pra vocês... Sobre esse... O Essence Paguete. Pelo que vem, é tipo um filme, né? Mas... Mas na minha cabeça, é um novo arco. Na minha cabeça. Né? Então... Falou? Parece que foi um vídeo curto, né?